Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar da minha experiência com três produtinhos que eu tenho usado, né, pra manter o meu cabelo preto. Então eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada um, se vale a pena, se não vale, qual que eu gostei mais. Mas antes de começar, já deixe o like, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, tá bom gente? Pra quem não sabe, eu não pintei o meu cabelo com tinta, eu usei um matizador e desde que eu pintei eu só tenho mantido a cor, né, mantido o tom preto, né. E eu vou falar primeiro da máscara que eu usei pra cobrir o colorido, né, que é essa máscara aqui da Biostratos, uma máscara colorante preto. Dois minutos mágicos, né, mas eu deixei 15 minutos, meia hora mais ou menos, né. E ela cobriu meu cabelo colorido, gente, meu cabelo era vermelho e amarelo e cobriu e demorou demais a sair. Na verdade não saiu, algumas partes só que desbotou um pouquinho, né. Esse aqui é meu segundo pote, eu comprei outro, né, porque eu gostei muito dessa máscara, é muito boa, fica pretinho o cabelo, cobre tudo, gente, cobre tudo. E eu paguei nela R$26,00, tem até o preço aqui, ó, R$26,00 e tem 120 gramas de produto. Então essa aqui é a minha preferida de todas, é essa máscarazinha aqui. E o próximo, gente, é esse matizador aqui, ó, esse matizadorzinho da Magic Color, né, Gloss Matizador 3D. E esse matizador é muito barato, gente, eu paguei R$14,00 lá no Shopee, comprei no Shopee, gente, paguei R$14,00. Eu acho que nas lojas físicas deve custar mais ou menos esse preço, R$14,00, R$15,00. Então eu comprei pra testar e gostei muito, gente. E esse produto, além de funcionar bem, é um ótimo custo-benefício, né, porque você compra esse de R$14,00 pra você testar. Se você gostar, você consegue comprar um de 500ml, que é na base de R$46,00, R$48,00. E o próximo produto, gente, é esse tonalizante da Camaleon Color. Eu gosto muito da Camaleon Color, mas eu não gostei muito desse Viúva Negra, gente. Eu achei que não durou tanto. Na verdade, durou. Vamos dizer que durou. Durou a média, né, que é 10 lavagens, né? E depois disso começou a desbotar pro verde e apareceu as partes loiras, né? Então não rendeu muito. E eu usei ele puro no cabelo, né? Eu recebi comentários no vídeo que eu usei ela pra poder retocar meu cabelo e falaram pra usar diluída. Eu usei diluída, gente, e não funcionou. Eu usei diluída e não funcionou, porque meu cabelo não tem tinta. Não tem tinta. Então quem tem o cabelo com tinta, esse tonalizante vai funcionar. Você pode diluir que você vai dar tipo um banho de brilho, né? Vai realçar o preto. E outro ponto negativo que fica desbotando pro verde. Eu não gosto. Eu não gosto, gente. E pra mim não vale muito a pena comprar de novo essa máscara, porque eu acho o preço um pouquinho salgado, né? Que é R$48, R$46,00. E pra mim não vale muito a pena comprar ela de novo. E pra mim não vale muito a pena comprar ela de novo. Porque o precinho é meio salgado, né? É R$46, R$48,00 mais o frete. Então pra mim não vale muito a pena. E um ponto positivo dessa máscara é que ela é vegana, né? Não tem as que tem animais, não tem amônia, nem parabéns. E essa máscara é liberada pra quem faz shampoo, né? Tanto que eu uso shampoo sem sulfato, né? Pra não desbotar tanto o cabelo. Uma dica pra vocês que querem comprar Camaleon Color, compre lá no site da Shopee. Porque lá vende e o frete é gratuito. Por enquanto, né? Porque o frete do Shopee vai acabar, infelizmente. Poxa, não faz isso comigo não, Shopee. Não faz isso comigo. Acabou a minha alegria. E eu já tenho que retocar meu cabelo. Não sei se dá pra ver aí, na câmera, que tá já um pouquinho desbotado, ó. Aparecendo algumas partezinhas meio cinza, meio loira. E eu vou usar esse matizador aqui pra retocar, né? Mas, pra quem precisa cobrir o cabelo colorido, essa máscara aqui, essa máscarazinha aqui, ó, vai dar certo, gente. Porque cobrir meu cabelo amarelo e vermelho. Então, cobre, gente. Cobre super bem e fica pretinho. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like no vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? E me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisinhas lá no Instagram, tá bom? Tem sempre conteúdo lá. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!